Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa Esse vem no que viu e no que virá Imagina lulalá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina lulalá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina lulalá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina lulalá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina lulalá A gente tem um tempo, chama o homem que a hora é essa A gente tem um tempo, chama o homem que a hora é essa